Eu acho que o Brasil tem uma chance muito grande de dar certo se a gente encarar e fizer essa lição de casa basicamente das reformas e a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe que não é fácil de fazer, obviamente, muitos governos já tentaram fazer, alguns tentaram e conseguiram parcialmente, outros não conseguiram, mas a gente sabe o que precisa fazer. Precisa encarar de frente uma reforma tributária, precisa evoluir na reforma trabalhista, precisa fazer uma reforma administrativa importante, seria desejável fazer uma reforma política também e precisa garantir que isso aconteça com o equilíbrio fiscal. Se a gente fizer essa lição de casa, eu acho que as chances do Brasil são muito positivas.